Música Desconfias, sebe o Ronyafen, no Hacoa e a Toslaran e a Município Mano Fahe. Música Portavoz Penetelis, Superintendente Sefi Arnaldo Arrozu Hateten, desconfias, sebe o Ronyafen Rosalina Clara, no Hacoa e a Toslaran e a Aldeia Riatu, Sucudaisua, Posto Administrativo Sáme, Município Mano Fahe. Música 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 A gente tem um trabalho que se tornou com a comunidade do município de Atomai, a gente tem um suspeito de vítima de atos. A gente tem um trabalho que se tornou com a comunidade do município de Manufai, em relação ao caso do município do município do município do município do município. Legenda por Sônia Ruberti